Obrigada por todos vocês que estão aqui comigo. Nós temos conversas interessantes e nós vamos precisar de ter a mente aberta para a gente poder bater um papo sobre TENEPs. Porque a gente quer ir além do que já conhece, além do que está nos livros introdutórios. Então, nós vamos fazer uma aventura. Eu preparei bem o que eu queria conversar com vocês. Porque o curso, como diz o nome, é Desmistificando TENEPs. Então, Desmistificando TENEPs é justamente para a gente falar daqueles pontos que ninguém explica o porquê. O foco nosso hoje não é ensinar você a fazer TENEPs. Eu vou falar coisas de como fazer, sim. Mas vou falar aquelas coisas que não são tão conhecidas, tá? O Beabá, a gente pode até, num outro vídeo, se vocês quiserem, eu falo. Hoje eu quero falar de coisas mais inovadoras, inéditas, mais profundas. Coisas que as pessoas não compreendem, não sabem. Então, eu peço para vocês, se vocês conseguirem, ficar concentrados na informação. É para ser um curso sério. Eu estava escrevendo o curso e falei, olha, não é um curso para a pessoa que não está preparada para, de fato, crescer, aprender, desenvolver. Então, por isso até que eu não quero que pessoas fiquem entrando no meio do curso. A pessoa pega a conversa pela metade, não sabe do que a gente está falando, traz perguntas que não têm nada a ver, não fica legal, né? Tarefa energética pessoal. Acredito que todos que estão comigo sabem o que quer dizer TENEPS. É um acrônimo para tarefa energética pessoal. Eu digo porque pode ter pessoas que estejam aqui e que não necessariamente conheçam o termo, né? Mas a TENEPS é uma técnica que eu coloquei aqui, estou vendo que a letra está tão pequenininha, né? Vou ler. São sessões individuais diárias de doação de energia realizadas durante a vigília. A gente está acordado, não é, enquanto está dormindo. Em coparticipação com consciências extrafísicas avançadas, não sectárias. Isso vai ser chave para a gente entender o diferencial entre TENEPS e outras técnicas e como é que a gente sabe ou não que está fazendo TENEPS. Com o objetivo de prestar assistência não manipulativa, é outro ponto importantíssimo, a consciências extrafísicas. Essa definição fui eu quem fiz, tá? Não tirei de livro nenhum. O que é que a TENEPS faz? O que é que ela ajuda? Eu acho a TENEPS importantíssima. O meu objetivo aqui é ajudar que as pessoas façam bem feito e a esclarecer dúvidas. Eu tenho muitas pessoas que vêm conversar comigo nas sessões individuais e contam, né? Eu comecei a TENEPS, olha, eu estou fazendo, olha, eu tenho tal dúvida. E eu vejo que as pessoas começam a TENEPS e às vezes já estão fazendo há muito tempo sem compreender de fato o que é que se passa, quais são os diferentes ritmos, quais são as possibilidades de diferentes tipos de experiência durante a TENEPS. Todo mundo fica tentando buscar uma experiência específica, um caso específico, que ela ouviu alguém que tinha aquela experiência. O motivo de eu estar dando esse curso é porque eu acho a TENEPS uma técnica excelente, eu acho o máximo. Só que as pessoas não sabem o que é TENEPS, não estão fazendo direito, muito poucas estão de verdade compreendendo o que se passa e é por isso que eu quero fazer, eu quis fazer esse curso gratuito. Portanto, esse curso não foi para fazer divulgação, não é para juntar banco de dados, não é para vender nada para vocês, é para ensinar. Mas, para ensinar, eu vou ensinar o diferencial. Por quê? Porque a TENEPS ajuda demais, é positiva. O número um que ela ajuda é o próprio praticante, quem pratica a TENEPS é a pessoa número um que é ajudada. Número dois vai ajudar o ambiente imediato, a casa onde ela mora. Em seguida, próximo, as pessoas que estão à volta dela, mais próximas, e depois uma comunidade mais ampla, que não é necessariamente super, mega, o planeta, não vamos ter ideias estratosféricas. É possível, mas nós queremos aqui ter os pés no chão. O que de fato nós estamos fazendo e em que nível? E eu vou explicar para vocês tudo isso. Por que eu estou fazendo essa introdução e esclarecendo a todos que eu quero fazer o curso, para de verdade aprofundar? Porque quando eu pensei em fazer esse curso e comecei a divulgar, eu senti muita pressão, muita gente que não queria que eu falasse. E quando eu comecei a sentir, comecei a entender o que era, eu pensei, ah, pois que agora mesmo que eu vou falar tudo o que eu tenho que falar. Por quê? A TENEPS, basicamente, é uma técnica, não foi criada pela Conscienciologia. Conscienciologia. Conscienciologia não é dona da técnica, mas é uma palavra, é um nome que basicamente a Conscienciologia é quem usa para divulgar um determinado tipo de estratégia, vou colocar assim, né? Chamam de uma técnica, uma estratégia, um procedimento energético, que eu, repito, acho ótimo, mas já que nós vamos ensinar, vamos ensinar direito. Então, quando eu vi que tinha muita gente que não queria que eu falasse, muita gente lá da própria Conscienciologia, bravos, porque a Nancy vai falar do assunto, e eu não sou ninguém para falar do assunto, afinal de contas, eu sou uma desertora, porque eu fui e tenho cursos enormes de TENEPS, tenho experiências enormes, mas, então, quer dizer que nós não podemos mais usar aquilo que nós sabemos. Quando a gente está em qualquer atividade, que você começa a pensar com juízo crítico sobre algo, e começa a te dar aquela sensação ruim, que você não pode pensar aquilo, você não pode falar aquilo, porque será que você está assediado de pensar aquela coisa ruim? Mas como é que você vai ponderar se a técnica tal que o fulano está ensinando, se está correto ou não, e começa a te dar aquele sabor amargo na boca? Isso chama-se assédio, de guias cegos, de assediadores, que apoiam, seja lá o que for, que não querem que você tenha senso crítico. Então, tenha senso crítico sobre o que eu vou falar, eu vou procurar falar porquês de tudo, porque a gente afirmar sem dizer o porquê não é a minha forma de trabalhar. Eu fiz uma pesquisa, vou mostrar alguns dados para vocês, os dados são inconclusivos, mas eu vou compartilhar isso com vocês, sobre a TENEPS, por que eu fiz uma pesquisa sobre a TENEPS? Porque eu acho excelente, porque eu acho que a gente precisa melhorar, entender, e eu gostaria que muitas pessoas fizessem a TENEPS, corretamente. Então, por isso eu fiz a pesquisa, a pesquisa não foi muito apoiada, né? Eu tentei entrar em contato com tudo que foi canal da Conscienciologia. Grupo, grupo de TENEPS, estudiosos de TENEPS do Esculhambau, enfim, tudo. Ninguém nem me respondeu, porque, não sei porquê, mas isso já faz uns três anos. Mas, de qualquer modo, eu consegui 450, 470 participantes na pesquisa, então a gente tem dados legais que eu vou compartilhar com vocês, tá? E são inconclusivos justamente por quê? Cada um está fazendo a técnica de um jeito. Então, não me trouxe dados para ver certos detalhes, mas tem outras inferências e discussões de pesquisa que nós podemos fazer sobre aquilo. Então, eu já esclareço isso logo de cara. Agora, se vocês se sentem mal de fazer uma análise crítica da TENEPS, de qualquer técnica, então, talvez o curso não seja para você, tá? Mas, se nós queremos aprofundar, vamos juntos, tá? E vamos, porque eu acho que, para quem quer, para quem pode, vale muito a pena a TENEPS. Então, aqui, estou lutando para passar. Então, eu questiono uma coisa assim, né? TENEPS, tarefa energética pessoal. Esse nome foi criado pelo Valdo Vieira, soa muito bem, TENEPS. Só que, assim, a tarefa energética pessoal que a gente faz de verdade, tarefa energética pessoal, da pessoa, é a OV. É a tarefa que você faz, que é só você que participa, você com você, você faz quando precisa, quando quer, se quer, quantas vezes quer, não é reza, não é terço que tem coisa marcada. Mas, quando a gente fala de uma tarefa de assistência, na minha opinião, estaria melhor que o nome fosse tarefa energética assistencial pessoal. Então, eu brinquei ali, TENEPS ou TENEPS. Eu não estou propondo mudar o nome da técnica, eu não vou ensinar essa técnica, eu não vou falar da técnica, a discussão aqui é com vocês para um aprofundamento. Tudo bem assim? Então, vamos pensar um bocadinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar pela flechinha. O que são campos multidimensionais que existem em práticas terapêuticas? Eu até fiz uma impressão aqui, para eu poder seguir com vocês, tendo aqui no papel e aprofundando enquanto vocês olhem. Vou propor aqui para vocês que compreendem de energia, que compreendem de informação com relação a holopensene, qualidade energética informacional, tudo isso. Vou propor para vocês aqui um experimento para entender este assunto do campo multidimensional de práticas terapêuticas diversas. É assim, práticas terapêuticas, eu incluo medicina, né? Medicina é uma prática também para fazer terapia, né? Só que a terapia é do corpo físico, mas está ali. Mas também tem a psicologia, por exemplo. Então, vamos pensar assim, se você entra num ambulatório de um posto de saúde, tem um clima, tem um feeling, uma energia, um jeito específico de se sentir ali? Se for um ambulatório de família, ou se for um ambulatório só para emergência, você já viu que o hospital tem área de emergência, só emergência? É diferente? É diferente o tipo de trabalho, o comportamento dos enfermeiros, dos atendentes, enfermeiros e enfermeiras, né? Vou falar no masculino, porque o nosso idioma é terrível, mas vou pelo padrão falar no masculino. Estou me referindo a todos. É pelos médicos, então existe um determinado tipo. Mas se você vai num outro local, que você vai tratar um problema físico seu, só que você vai numa clínica de fisioterapia de atletas, é diferente o feeling? É diferente. O que é que aquele ambulatório tem de diferente lá da fisioterapia? O comportamento das pessoas é diferente porque tem que ser. Mas ele segue princípios de trabalhos diferentes, de acordo? Princípios de trabalho que vêm de todo um estudo que foi feito, de toda uma pesquisa, de vários artigos científicos publicados, de experiências que as pessoas tiveram, de novas técnicas lançadas, e tudo isso cria um ambiente energético, uma conexão que não só conecta os pacientes, os terapeutas e todo o ambiente extrafísico à volta, e mais as consciências extrafísicas que estão ali para trabalhar. Estou falando de quem está ali para trabalhar. Se nós formos a um outro local, que está, por exemplo, usando uma terapia da medicina chinesa, vamos colocar acupuntura, qualquer coisa que fosse, ou umas ervas, aquela pessoa, ela está fazendo terapia, ela está ajudando, e provavelmente tem algumas coisas que vai curar ela, outro tem que ser no ambulatório. Não é o ponto aqui qual que é eficiente ou não, não é esse o ponto. O ponto é, é diferente. Não é diferente só na terapia, não é diferente só na eficiência, porque cada uma vai ser necessária em outro ponto. É diferente porque toda a carga informacional, todo o estudo que embasa, toda a tecnologia, e tecnologia significa técnica, conhecimento, equipamentos, métodos de diagnóstico, tudo é diferente. Se você vai fazer uma cirurgia e você vai em um médico super conservador, então o médico vai fazer uma cirurgia, vou inventar, tá? Uma cirurgia de estômago. E para essa cirurgia, anestesia geral, vai cortar seu abdômen, um grande corte, vai inspecionar, vai analisar, vendo o que se passa ali. Este médico, ele tem uma linha de trabalho. Esta linha de trabalho vem de todo um estudo, tem amparadores ajudando, tem o ambiente, a energia, o holopensene, a evocação de todas as primeiras consciências que começaram a fazer os estudos de anatomia nas universidades, de secar os cadáveres para propor aquilo. ou aquele tipo de terapia, no caso, cirurgia de abdômen aberto. Mas, vamos supor que nós fôssemos a um outro hospital e que nós estivéssemos ali, num ambiente onde há médicos que nem tocam no bisturi, eles são contra tocar no bisturi. Olha bem. Somente acham que o trabalho tem que ser feito por robôs controlados à distância, que têm alta precisão, fazendo um pequeno furinho no abdômen e entrando ali com os robôs, com umas sondas, com câmeras super sensíveis para trabalhar lá dentro. Qual dos dois funciona melhor? Não é esse o nosso ponto, qual funciona melhor. O nosso ponto aqui é, nós queremos compreender que cada uma dessas linhas de trabalho, elas têm toda uma história por detrás e toda uma filosofia. Ao examinar a pessoa, o médico vai pedir diferentes tipos de exame. A conclusão que o médico vai tirar sobre os exames e as análises que ele recebe vai ser diferente de uma pessoa para outra, correto? O diagnóstico, mas também a terapia, se a pessoa precisa cirurgia ou não, se ela vai tomar homeopatia, se ela vai tomar chá, se ela vai só fazer repouso, se ela vai fazer exercício, também vai ser completamente diferente de acordo com a linha de trabalho daquele terapeuta, daquele médico ou do que for. Conclusão. Quando nós falamos de terapias que são assistências, certo? De diferentes formas. Nós não estamos só falando daquilo que é feito no momento. Por favor, entendam isto. Cada ação, cada modo de ser, traz consigo toda uma bagagem histórica, holopensênica, extrafísica e de companhias extrafísicas que trabalham com a pessoa. Toda essa bagagem vem junto quando a pessoa está exercitando determinado tipo de tarefa. Então, o que é importante nós entendermos? Quando nós falamos TENEPPS, ou quando nós falamos, sei lá, uma cirurgia espiritual, ou quando nós falamos uma consulta, por exemplo, para fazer acupuntura, ou quando nós falamos uma consulta, porque nós estamos com muita dor nas costas, nós vamos para um spa, para fazer massagem, num spa de relaxamento muito bom. São diferentes técnicas que fazem uso de diferentes tipos de ambientes extrafísicos, mas também fazem conexão com diferentes grupos de trabalho por todo o aspecto histórico de como desenvolveram, pelos seus princípios, pelos resultados que já tiveram, pelo tipo de pesquisa que foi feita, pela intenção com a qual aquela respectiva técnica foi gerada, e por todos os profissionais que trabalham com aquela técnica. Tudo isso gera este, que eu estou chamando de holopensene, porque imagino que a maioria de vocês está conectada à conscienciologia, vai entender bem a minha palavra, mas tudo isso gera este ambiente que é uma marca energética e informacional daquela respectiva terapia. Então, isso é um campo multidimensional. Vai existir sempre. Se uma pessoa, ela é muito amável, muito assistencial, e ela vai sempre, por exemplo, conversar com alguém da família, e é que ela ajuda muito, isso, pouco a pouco, vai criar um campo. Agora, quem está ali? Que tipo de energia está ali? É produtivo? É bom para ela? É bom para o outro? É uma outra análise à parte independente. Mas está claro, então, para vocês, que a TENEPS é muito específica nesse sentido? E é isso que nós queremos ver e entender? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês novamente os meus slides. E eu quero mostrar algo para vocês muito rapidinho, que é simplesmente para nós podermos fazer aqui algumas observações específicas. Que é, quando nós falamos da aplicação de energia, toda a prática assistencial, espiritual, ou que não seja só uma medicina convencional, toda, e eu vou colocar espiritual, você pode chamar de consciencial, da consciência, do corpo energético, de chacra, o nome que você quiser. Toda terapia que aplica a energia, ela vai ter características como essas que eu falei, que vinculam a determinados tipos de aspectos. E é aí que nós vamos ter que entender onde é que entra a TENEPS. Por exemplo, o xamanismo é a prática mais antiga que tem de assistência. É bom? Não é bom? Depende de quem está praticando? Claro, tudo isso sempre. Mas tem as evocações, as evocações de energias da natureza, tem rituais, todos os rituais indígenas tinham a ver com o xamanismo, funcionava. Mas as consciências que apoiam são algumas específicas, a forma de trabalhar e a técnica são específicas. A maneira que eles veem e entendem a doença, a cura, o mundo, a consciência, a evolução é específica. Então, nós queremos entender isso. Depois nós temos aqui uma outra condição, que são práticas religiosas. Gente, quando nós falamos de uma oração, eu não estou falando da pessoa rezar o terço e nem pensar. Uma oração, a pessoa fez uma oração, que ela pensou, colocou o seu coração. É uma prática energética? É, não é uma prática energética direta. Quem já leu meu livro, ou vocês fizeram algum curso comigo, específico de energia, vocês sabem que eu sempre falo. Há práticas energéticas energéticas que são de controle direto da energia e outras de controle indireto. Eu gosto das práticas energéticas de controle direto, nas quais nós entendemos o mecanismo, para que fazemos, quais os resultados e quais os possíveis efeitos colaterais. Entender para não ser um seguidor, não fazer cegamente. Mas, por exemplo, o evangelho no lar. O evangelho no lar não é também uma prática de energia assistencial. As pessoas que estão ali, elas estão só orando, mas o que rola energeticamente? Um monte de coisas. Então, no que a TENEPES vai diferir do evangelho no lar diário? O que a TENEPES vai diferir da oração que a pessoa faz? No que a TENEPES vai diferir de outras técnicas que utilizam recursos parecidos? E aí vem a grande pergunta para nós. Terapias energéticas? Idem. Há escolas específicas, desde os iogues, os antigos gregos, todas as linhas, os kahunas, mas hoje o mais comum é reiki. Todo mundo fala reiki como se estivesse falando de algo diferente. É só aplicar energia. As estratégias mudam. Algumas são piores ou melhores, eu não vou discutir as estratégias aqui, e quais são eficientes. Mas, se você está seguindo o reiki, se você está seguindo uma técnica kahuna, se você está seguindo a técnica ancestral dos monges, você está se conectando energeticamente a todas as raízes daquela específica técnica, está se conectando energeticamente às consciências que apoiam, aprovam, gostam, ajudam, e já fizeram isso ao longo da história, e não dá para você entrar ali e falar eu não vou fazer. porque você está nesta maré energética, é isso que vai acontecer, senão não vai funcionar a assistência. Agora, quando nós falamos, nós, eu digo, né, na IAC, ou nós ensinamos, nos cursos, nos diferentes coisas que eu ensino também, sobre como nós trabalharmos com energia para fazer assistência, vocês vão ver que eu tenho vídeos sobre isso, estão todos ali disponíveis, gratuitos, dando sugestões, mas vocês vão ver que, quando eu falo disso, o esforço é para ensinar. como que a gente aplica energia? Por que que funciona? Há um método único? Não há um método único. Então, vamos pensar, pô, esse negócio que a Nancy ensina, que a IAC ensina é tão complicado. Não, não é complicado. É correto, é explicando os porquês. É dar a você a condição de você desenvolver e aplicar a técnica segundo cada momento. Então, imagina uma pessoa que ela fosse, num dia, ela usa acupuntura, no outro dia, ela usa sem se conectar com nada. Ela faz só aquela técnica da forma externa, no outro dia, ela manda energia, no outro dia, ela conversa com alguém, no outro dia, ela sai do corpo, faz uma assistência para o do corpo. Isto é o correto, mas de maneira absolutamente livre. Por quê? Porque senão, começa a haver choques entre as diferentes correntes energéticas que trabalham. Eu não estou dizendo que uma é melhor ou pior que a outra, eu não estou. Eu não estou dizendo que a gente tem que preferir uma do que a outra e não estou dizendo que não pode fazer mais de uma técnica. Pode, muitas são absolutamente compatíveis. A pessoa fez uma oração, faz uma acupuntura, manda energia enquanto isso, faz massagem, está tudo compatível. Por quê? Porque é tudo dentro de certos limites que nada é muito intenso e faz parte destas técnicas, né? Ah, pôs um pouquinho de energia, conversou um pouquinho, faz uma meditação, faz uma acupuntura. Faz parte destas técnicas serem usadas dessa forma que se mistura. É a forma que a técnica foi colocada, está tudo bem. É como eu digo para vocês, olha, vamos fazer a OV? A OV é uma técnica. Pode ser feita sem contraindicação. Faz parte da técnica ser feita sem contraindicação. Pode ser feita em qualquer momento e todas as coisas que eu já expliquei. Então, isso faz parte da técnica. Enquanto que outras, a gente vai pensar isso aqui, eu devo fazer só no momento X. Portanto, cada técnica tem as suas nuances. O diferencial da TENEPSE é que a TENEPSE é uma técnica que foi proposta e foi criada para ser uma técnica universalista. O que quer dizer isso? ela não segue nem a linha A, nem B, nem C, nem D. Ela não está afiliada, olha a palavra que eu estou usando, ela não está afiliada a nenhuma ideologia. Não é a ideologia, agora eu vou fazer uma analogia com o que nós já falamos antes, tá? Não é como se fosse a ideologia da medicina de que toda cirurgia tem que ser só com laser e com robô, ou a ideologia da medicina que toda cirurgia tem que ser de corpo aberto, ou de que toda cura só pode ser feita bem feita com a medicina chinesa, ela não tem ideologia. Não tem ideologia que tem que ser de espiritismo, ou que tem que ser de, sei lá, famanismo, ou que tem que ser de conscienciologia, não tem ideologia. A TENEPSE foi proposta para ser universalista. A TENEPSE foi proposta para ser autossustentada. O que é autossustentada? O praticante toca tudo sozinho. E eu vou explicar por quê, tá? Fiquem tranquilos, tudo isso eu vou esclarecer. O praticante toca tudo sozinho. Toca o ambiente energético, a qualidade do ambiente energético, a doação de energia, as consciências que entram e saem, a formação daquele campo, aquele campo multidimensional é o próprio praticante que faz. Todo o controle está na mão do praticante. E tem uma outra coisa muito importante. A TENEPSE, ela faz assistência energética, obviamente, mas isso eu já falei antes, todas essas assistências aplicam energia. Até aquela que não falou de energia. Foi só fazer uma oração, tem energia por detrás, indiretamente. aqui, na TENEPSE, a energia é aplicada diretamente, mas diferencial, estou falando de diferencial, diferencial é que a assistência é feita pelo exemplo, a qualidade informacional do praticante, a autoridade moral, vocês entendem o que eu quero dizer com autoridade moral? A coerência, aquilo que a pessoa é, viveu, pensa de verdade, isso é que é o diferencial, isso é que vai fazer com que seja feito assistências, mas também com esclarecimento, com apoio, é mais do que só doar energia, é todo um processo mais amplo, para isso que a TENEPSE foi proposta. Agora, é assim que ela vem sendo feita? Porque se não é feita do jeito que foi proposta, então já não é mais TENEPSE, é só o mesmo nome. Então, vamos ver o que é que nós estamos fazendo, o que nós queremos fazer, e vamos ajustar, que o que eu quero aqui é, caso vocês achem que podem ajustar e querem ajustar, eu quero aportar informações para isso. Eu não estou pedindo para ninguém começar a TENEPSE, eu não estou pedindo para ninguém parar a TENEPSE, eu não estou pedindo para ninguém mudar a TENEPSE, eu estou sim com a esperança de que aqueles de vocês que estão comigo possam compreender melhor a TENEPSE, e daí fazer o upgrade que você acha que precisa. E se não quiser fazer, tá bem, dá igual, tá? Para mim, para você, não sei, acho que não, mas para mim dá igual. Então, está claro isso, que a assistência é pelo exemplo, aquilo que a pessoa é, é o que ela vai transmitir, portanto, não dá para a pessoa arrumar uma carcaça externa, como, por exemplo, a gente vê muitos tipos diferentes de hipocrisia, por exemplo, em algumas religiões, que a pessoa fala uma coisa e por detrás faz outra, não tem isso? Ou que a pessoa, muitas vezes, ela tem muitos conflitos internos, mas depois ela vai fazer uma terapia, um trabalho energético com um cliente, funciona? Em alguns casos até funciona, porque a palavra dela que está sendo mais importante do que necessariamente a qualidade da energia. Mas no caso da TENEPS, como é pelo exemplo, é pela veraz, autêntica informação energética do praticante, o praticante é a base toda, então é fundamental que não tenha esse tipo de, como eu chamei no caso de algumas práticas, que a pessoa é hipócrita, que ela fala uma coisa e ela é outra, ela faz outra. na TENEPS, a TENEPS vai ser aquilo que a gente de verdade faz, de verdade fala, tá? E de verdade é. Então isso é muito importante. Agora, dando prosseguimento aqui, a questão toda para a gente perguntar para nós próprios é assim, eu sou um livre pensador ou eu estou dependendo de algum apoio externo, alguma teoria externa. Eu tenho a liberdade de pensar com análise crítica sobre a minha TENEPS, sobre a técnica da TENEPS, sobre o ensinamento da TENEPS, sobre o que a Nancy vai ensinar aqui, se tem lógico ou não. Eu tenho essa liberdade de verdade. Eu não vou questionar aquilo que faz a minha vida mais fácil, diminui os assédios para mim, porque ninguém vem contra mim se eu pensar. Não. Uma pessoa que é um praticante de TENEPS, ele tem que ter a força para ter os pensamentos lógicos de autocrítica e heterocrítica construtivo, sem energia ruim, mas ser capaz de ir até o fim se a pessoa, ela vai dar um passinho para trás, porque ao ela querer fazer uma mudança ou observar uma situação qualquer ou chegar a uma conclusão, se ela der um passo para trás por pressões energéticas, energias contrárias que ela recebe, ela não vai conseguir ir adiante com nada, porque ela vai ficar sempre presa aos mesmos guias cegos, assediadores, intrusores, consciências limitadas que dão apoio, não necessariamente, mas limitadas, e, além de tudo, ela não pode ser um bom praticante de TENEPES, porque a coisa número um é a pessoa, ela tem que ser o sustento da TENEPES, ela sozinha, coisa número dois, ela tem que ter mente aberta, tem que ter força energética para ter mente aberta, e a coisa número três, ela libera pelo exemplo, mas tem coisa número quatro e cinco quando a gente pensa nos bastidores da TENEPES, que eu vou falar com vocês ainda aqui neste curso sobre os bastidores da TENEPES. Então, deixa eu explicar para vocês como nasceu a TENEPES e por que dessa forma, tá? Porque aí tudo vai fazer mais lógica para vocês. Vou compartilhar aqui um slidezinho. Não sei quantos de vocês conhecem sobre isso. Eu até tenho um depoimento aqui no meu livro, comecei a trabalhar com a Conscienciologia em 1990. Só que era tudo muito diferente, muito, muito, muito. E nós tínhamos, né, nós, eu me sentia parte, pô, isso foram 25, 30 anos de trabalho, mas me sentia parte porque a gente estava a tentar fazer algo que era libertário. Já ouviram falar essa palavra? O que é algo libertário? É que cada conhecimento que a pessoa tem, cada coisa que ela aprende, é para ela alcançar maior independência, maior liberdade. Também, nós falávamos em exercer tarefas, funções, esclarecimentos, pesquisas, que era para que as pessoas entendessem cada vez mais que a força, o poder, a capacidade de crescer é delas próprias, que não tem nada de especial, que ninguém é guru, que ninguém é melhor, que estamos todos crescendo, isso fazia parte. Também fazia parte a gente ensinar as pessoas que, embora, quem sabe, alguém possa ter alguma habilidade energética a mais, isso não quer dizer que nós vamos ser submissos, e nem quer dizer, tampouco, que nós dependamos de uma determinada ideologia, religião, pessoa ou entidade no sentido institucional para nós podermos fazer assistência. Então, esta foi a ideia a qual eu me juntei, tem tudo a ver com o que eu penso, lá em 1990, aliás, não existia a palavra concienciologia, só existia a palavra projeciologia, concienciologia foi criada depois, e até, para falar a verdade, mais ou menos encaixa o período de um, de criar a palavra concienciologia, com algumas coisas que começaram a mudar e cresceram de formas que distorcem, atrapalham, prejudicam, dificultam as pessoas de entenderem conceitos profundos e sérios, tais como estes que eu acabei de falar, ideias libertárias, o que são ideias libertárias? Evolução de si próprio, sem submissão, com autodissernimento, ser autossustentável no sentido energético, ser capaz de se manter, de ter seu próprio controle, de ter autocrítica, heterocrítica, tudo isso é muito importante. Então, nasce a ideia da TENEPS justamente do conceito que foi proposto, que se chamava Passes para o Escuro. Não sei se alguém de vocês assistindo é antigo o suficiente, não vou falar velho o suficiente, antigo o suficiente para se lembrar deste termo, porque logo depois de alguns anos surgiu a palavra TENEPS, Passes para o Escuro. Primeiro, surgiu das práticas espíritas de Valdo Vieira. O Valdo tinha acabado de sair do espiritismo e, obviamente, vinha com toda uma bagagem útil, né, gente? Uma bagagem útil. E, supostamente, estava lançando algo que era para ser totalmente libertário, sem ideologia, sem nenhuma tendência religiosa, sem sectarismo. e, quando ele fala do Passes para o Escuro, tinha toda uma noção do que era. Então, eu vou explicar para vocês. Primeiro, Passes para o Escuro, porque a pessoa, no caso, a pessoa era ele, parece que havia outras pessoas que ele conhecia, que, com uma capacidade mediúnica, olha do que nós estamos falando, porque o Valdo era um grande médium, era, foi, um grande médium, naquela época. Como ele fazia, algumas vezes, esta condição, ou tinha, algumas vezes, essa condição, em que muitas consciências estavam por perto, claro, porque ele ia lugares, fazia trabalhos em centro espírita, às vezes, a pessoa está cheia de coisa à volta, e eu vi muita gente que eu trabalho, às vezes, com a pessoa, e vejo assim, a pessoa está cheia de gente à volta, precisando de assistência. algo não encaixa bem no que a pessoa faz, mas aqui, no caso, tinha coerência, só que ele vinha para casa e ele simplesmente via que começava a sair energia, saia energia, era uma continuidade do trabalho do centro espírita com ele sozinho, fazendo aquela doação energética. Isso eu ouvi dele, tá, gente? Então, como havia essa continuidade, qual foi a lógica dele? Eu não preciso de um centro espírita, ninguém precisa de um centro espírita, a pessoa não precisa estar afiliada a nenhuma religião, não precisa ser um credor de ninguém, um crente, né? Acho que fala não precisa ser um crente, não precisa ser um seguidor, a pessoa pode ter lucidez multidimensional o suficiente, controle energético o suficiente para aplicar sua energia e fazer as assistências. E o para o escuro é porque, assim, a pessoa ajuda quem está ali, da onde veio, da onde chegou, sem preferências. até o trabalho acabar e limpar. Então, esse era o passo para o escuro. Só que aí vem o que vocês veem aqui na minha tela. Quem pode fazer, na época, né? Quem podia fazer? Aqui teria que ser. Quem podia fazer o passo para o escuro? Então, inicialmente, era assim. O passo para o escuro, com licença, só um momentinho, por favor. O passo para o escuro era uma coisa muito complexa. Porque é complexo, gente. Mexer com essas coisas, mexer com a energia é muito complexo. Para fazer qualquer coisinhazinha de qualquer jeito, faz-se. Mas quais são os resultados? Quais são as repercussões para a pessoa? Ponto de interrogação. Para fazer bem feito, em alto nível, isso que estava sendo dito ali, quando se falava do passo para o escuro, é preciso algumas características que já já eu vou mostrar para vocês a lista do que é preciso, tá bom? Mas, então, a princípio, ninguém podia fazer o tal passo para o escuro. Tinha o Valdo e um outro senhor único que fazia o tal do passo para o escuro, que se chamava Senhor Eneu, que era um senhor muito, muito caladinho, já de idade, muito modesto. E era isso. Aí, com o tempo, tinha uma ou outra pessoa que o Valdo aprovava para fazer o tal do passo para o escuro. Depois começa a ideia da Tenebs. Muito pouca gente podia fazer a Tenebs, porque tinha uma lista de exigências gigantescas. Só que, com o passar do tempo, esta lista foi mudando, sem explicação. E todo o contexto de como a Tenebs nasceu, o que era o diferencial e qual é o verdadeiro trabalho energético que acontece dentro das quatro paredes, está certo, gente? Que é uma pessoa sozinha, que a gente já falou, uma tarefa individual, a pessoa está sozinha. O que acontece dentro daquelas quatro paredes, só a pessoa e a equipe de mentores extrafísicos que estão ali trabalhando é que sabem. Mas isso é muito importante. Mas, quando foi que começou, então, a confusão, as distorções, aonde é que tudo mudou e por que é que, hoje em dia, a gente já não ensina, a gente, quer dizer, não se ensina mais Tenebs como foi ensinado no início. E o movimento todo de mudança filosófica, mudança comportamental, mudança ideológica, mudança política, porque política não é só a candidatura, mas até isso, esta mudança toda e a mudança de amparadores trabalhando junto, que teve todo neste movimento, eu acho que influencia um pouco em como as pessoas entendem e fazem a Tenebs hoje em dia. Esta é a minha visão de quem trabalha com a Tenebs desde 2099, há muito tempo, mas já conhecia muito antes, participei de muito, tive muitas experiências fora do corpo, vendo processos assim, fiz Tenebs ao redor do mundo, em diferentes países, tenho experiências enormes do que funciona, do que não funciona, e fui obrigada a entender os porquês, e fui obrigada a pesquisar os porquês para que eu conseguisse manter a qualidade e ir entendendo o que estava acontecendo. E é isso que eu quero tentar brevemente trazer aqui para vocês. Então, está claro de como que nasceu, nasceu de uma prática própria do espiritismo, mas era para não ser ligado à ideologia nenhuma. Então, no início, por exemplo, não se gostava muito de uma conscienciologia, que eu ensinava. Não pode usar as mãos, mas isso aconteceu depois que eu não estava mais no Brasil. de repente eu cheguei lá e não pode mais... Cheguei lá no Brasil, porque eu não estou no Brasil. Cheguei lá no Brasil, não pode mais usar a mão para trabalhar com energia. Mas por quê? Se eu estou mandando energia para o fronto chácara de uma pessoa, não posso pôr a mão? Não, não, porque trabalho de menor qualidade. Não. É só para não ficar parecido com o espiritismo. Daí a gente começou a mudar nomes, mas mudar nomes não muda a raiz do que existe. e isso é uma ideia muito importante. Então, por exemplo, é proibido falar mediunidade. Você não desenvolve a mediunidade, você desenvolve o parapsiquismo. Mas quando você vê a descrição, todo mundo está falando da mediunidade. Parapsiquismo... Aliás, eu tenho um vídeo sobre isso, tá? Eu não vou gastar tempo aqui. Vocês busquem mediunidade e parapsiquismo. Qual que é a diferença? Parapsiquismo é uma coisa ampla. Tem muitos tipos de parapsiquismo, um deles é mediunidade. Parapsiquismo não é sinônimo de mediunidade. Embora um dos tipos é mediunidade, tá? Então, tudo isso foi crescendo, se desenvolvendo dessa forma que, por um lado, ajudava, mas, por outro lado, chegava a ter algumas distorções. Quesitos básicos importantes para a pessoa fazer a TENEPS. Lá atrás, então vamos fazer uma evolução juntos. Lá atrás, 991, 92, quando o Waldo começou a ensinar a técnica, a gente já sabia antes, mas quando ele começou a ensinar. Domínio energético. Se você, era o ponto, né? Se você não domina o EV 100%, estado vibracional 100% controlado, você não pode fazer a TENEPS. Eu não tinha conhecimento suficiente do estado vibracional para saber aquilo. Então, eu não podia questionar que sim ou que não. O que eu sei é que, com o tempo, ninguém mais falou disso. Pelo contrário, começou-se a falar que você pode fazer a TENEPS que você desenvolve lá, durante a TENEPS. É lá mesmo, no momento que você vai desenvolver. Então, entre você tem que ter a faça a TENEPS para desenvolver, tem uma distância grande. E depois, mais recentemente, é assim, faz qualquer coisa, você já fez, sentiu alguma coisinha, já ia, já pôde, já pôde ir. Então, é uma motivação, um motivar, um impulsionar, um encourage, um tentar de incentivar as pessoas a fazer a TENEPS, quando, na realidade, não necessariamente elas sequer entendem bem o que estão fazendo. E por que nós temos que motivar tanta gente a fazer? Até agora virou campanha, eu acho muito estranho isso de fazer como se virasse uma campanha. eu tinha uma pessoa com quem eu trabalhei em São Paulo, no curso Meta Livre de Intrusões. E nesse curso a gente faz, a gente, eu e Wagner, nós explicávamos tudo isso sobre assédio, desassédio, desintrusão, amparo, fora do corpo, de novo. Gente, é profundidade, o melhor curso que nós temos, o fato é este. Mas, eu estava fazendo trabalhos individuais energéticos com uma pessoa que era muito sem autoconfiança, ela era boa, mas tentando seguir as rigidezes todas, isso eu estava na conscienciologia, né? Então, isso foi na cidade de São Paulo e já faz muito tempo. Sei lá, eu, 13 anos, 15, faz tempo. E essa pessoa, eu falei, não, não, vamos fazer tal coisa, vamos fazer, pratica isso. Fui passando exercícios para ela ir crescendo e melhorando, porque tinha coisas que a bloqueavam muito e ela podia melhorar. Bem, ela fez alguns meses, eu ia vê-la dali três meses. Fez um curso no meio do caminho, ali mesmo, na conscienciologia, com o professor X, que é um dos maiores motivadores, incentivadores das pessoas a fazer TNAPs, que eu não sou contra fazer TNAPs, eu sou a favor, eu sou contra a gente incentivar e ficar empurrando, isso eu sou contra. Foi lá, ele olhou para ela, óbvio, a pessoa está diferente, a feição está diferente, a energia está mais leve, ela estava ótima, comparado com o que estava antes, você olhou para ela, agora você pode fazer TNAP, o que você está esperando que não começou ainda, enquanto há anos ela queria fazer, mas ali, conclusão, ela começa a fazer TNAPs, no meio de um trabalho energético que eu estou fazendo com ela, não pôde concluir o trabalho, porque a TNAPs traz toda uma carga de complexidade, que aí não dá mais para a pessoa enfocar nela própria, ela já abriu a caixa de Pandora, eu ajudei como pude, dali a algum tempo essa pessoa até faleceu, não tem nada a ver com fazer TNAPs, não fazer o falecimento dela, tá? Mas o que eu quero dizer é, como é que é que a gente chega uma pessoa e fala, tá na hora, como é que não começou ainda? Não se fala isso, isso eu quero deixar aqui claro e registrado, não se fala isso, nem para a pessoa casar, nem para descasar, nem para fazer TNAPs, nem para fazer curso, nem para não fazer curso, nem para sair do corpo, não, não se, a gente pode falar porquê, e a pessoa tem que ter condições de raciocinar, então essa é uma das coisas que a gente passou a ter uma grande mudança no discurso, né? A outra coisa é sexualidade, aqueles de vocês que estão aí comigo já mais desde o princípio, comigo quer dizer que estão há mais tempo, tal como eu, sabe, que com relação à sexualidade, a história era assim, sexo diário com parceiro fixo, se não, não pode fazer a TNAPs, de jeito nenhum, por que que não? Não pode, é meia boca, mas por que que a TNAPs é meia boca? São palavras do Valdo Vieira, tá? O meia boca, aí vem as palavras da Nancy de 500 mil outras pessoas, o que que quer dizer TNAPs meia boca? Por que que é meia boca se a pessoa não tem sexo diário com parceiro fixo? Nunca houve uma explicação, só houve um, não dá, não dá, não serve, não vai prestar para nada essa TNAPs. Hoje eu entendo um pouquinho dos bastidores disso e vejo que quem estava ali do lado, assim como eu, a gente tinha condições de entender os porquês e eu aqui com vocês vou compartilhar os porquês, eu estou confiando na sua capacidade intelectual, no seu discernimento, no seu raciocínio para você entender os porquês por detrás disso tudo. Só que, aí vem o meu ponto, foi de ter de ter sexo diário com parceiro fixo, senão não podia fazer TNAPs de jeito nenhum, eram exigências absurdas, controle do EV, sexo diário, e já que outras coisas, passou a ser, olha, você não tem companheiro, não faz mal, começa a TNAPs para você ver, você vai ficar linda energeticamente, você vai atrair, vai ficar assim de gente chovendo atrás de você, e normalmente se falava isso para as senhoras, não é um pouquinho esquisito? Então, o que mudou? Porque antes não tinha uma explicação e depois também não teve. Quem foi que fez a estatística para dizer que as pessoas que começaram a fazer TNAPs de verdade arrumaram companheiros decentes, naturalmente, ninguém fez essa estatística, confia-se na palavra, mas não foi feito estudo nenhum. E eu não acho, não achava lógico a primeira afirmação do sexo diário, e acho mais ilógico ainda essa afirmação de que começa a fazer TNAPs para você atrair alguém. Melhore a sua energia para você atrair alguém, entre em estado de equilíbrio, encontre você próprio, sinta-se bem. Há muitas formas de fazer isso, não só a TNAPs. Pode fazer a TNAPs? Pode, se é o que você quer. Mas eu não posso motivar ninguém a fazer TNAP para que ela vá arrumar companheiro. A gente tem que ser verdadeiro, porque há outras técnicas para ficar bem intimamente. Se o companheiro vem ou não, pode vir, mas o problema não é o companheiro. Por que todo mundo estava desesperado para ter companheiro na Conscienciologia? Porque só era importante, só tinha valor quem tinha companheiro fixo e sexo diário. Caso contrário, é uma subcasta que está marcada. esta é uma realidade, né? Então, veja lá. Tem um outro ponto aqui que eu quero trazer para vocês. Eu estou vendo que tem... Compartilha a minha tela. Pronto. Então, além da questão da sexualidade, que eu discuti aqui com vocês, detalhes e porquês, tinha uma outra coisa. A vida tinha que estar estável. A vida estável era você não vai mudar mais, você não vai casar, você não vai descasar, você não vai mudar de emprego, você não tem problema financeiro. e a pessoa tinha que ter um nível de certeza tão grande dos detalhes da vida dela que era muito difícil que alguém conseguisse aquele ponto. Então, as pessoas ficavam muito inseguras. Até a vida estável era mais fácil de explicar os porquês e tinha explicação, né? Então, acho que era um pouco mais razoável. Mas também existe uma mudança que é assim, você não precisa da vida estável, porque se você é muito jovem e é um intermissivista, que é outro capítulo, outra discussão que eu não vou entrar aqui, certo? Mas então, melhor você já começar a TENEPS. Ué, mas cadê a história da vida estável? A pessoa é jovem, entrou nesse estudo, nem tem comparação com nada. Então, eu chamo de distorções, eu chamo de mudança do discurso e se você faz TENEPS, e se você quer fazer TENEPS, vamos entender tudo isso com lógica, para continuar fazendo a TENEPS, para continuar, para começar sabendo o que está fazendo e para ter benefícios como eu tive e tenho, tá? Então, eu sou super a favor, mas eu não sou a favor de tratar as pessoas de maneira que elas não são capazes de entender nada e a gente só diz para elas como que tem que acontecer. Isto, eu já falei para vocês no início, muita gente com quem eu converso, às vezes, está muito em dúvida e muito traumatizada, tiveram experiências difíceis e eu já vi gente que veio até mim que estava fazendo TENEPS, que eu falava, gente, você não podia ter começado dentro daquele contexto da pessoa, tem que ter um mínimo de certas condições, que, já disse, eu vou compartilhar com vocês, agorinha, num instantezinho. Vou falar um pouquinho aqui dos mitos da TENEPS, eu vou só ler. Porque agora, com tudo isso que eu já falei, vocês já vão raciocinar comigo aqui os porquês e como é que é. Mas, mitos da TENEPS. Primeiro, quem faz TENEPS é superior, esquece. Quem faz TENEPS está fazendo uma assistência porque escolheu fazer assim, faz o seu papel, não é superior, não é sinal de status e não é obrigação de ninguém. É uma escolha, uma escolha muito legal. Se cabe na vida da pessoa, ponto. quem faz TENEPS tem mais amparo. Esquece, nada a ver. Tem nada disso, quem faz TENEPS tem mais amparo. Quem faz TENEPS tem amparo, se está fazendo a TENEPS corretamente. Porque tem gente que se fala que está fazendo TENEPS, mas ela não está trabalhando com amparador. Por que eu posso falar isso? Porque eu trabalhei com um monte de pessoas em sessões individuais que eu via quem estava fazendo com ela TENEPS, não eram amparadores. Então, como é que quem faz TENEPS tem mais amparo? Não. Quem faz TENEPS tem o amparo do amparador, se ela está trabalhando com amparador. Mas nós já vamos já já ver quem é, né? Amparador ou mentor é a mesma coisa. Quem não faz TENEPS não está fazendo assistência. Absurdo! Está cheio de gente que não faz TENEPS e faz muita assistência, mais do que alguns que fazem TENEPS. Então, vamos tirar esse rótulo e tudo isso vem agregado ao ar de superioridade. quem faz TENEPS faz mais assistência. Deveria, mas não necessariamente mais assistência, porque há muitos tipos de assistência que não são necessariamente explícitos. Então, me digam vocês, se nós temos uma consciência muito mais evoluída, muito mais avançada, que ela está em corpo físico neste momento e um outro está fazendo TENEPS. Então, necessariamente aquele que está fazendo TENEPS faz mais assistência do que esta consciência evoluída com muito mais controle energético que está vivendo na vida física e está atuando com a energia em diferentes condições? Não, não tem lógica. Tudo isso é para dar o ar de importância e a pessoa ficando envolvida e isto me preocupa. Não pela TENEPS, mas pela ideologia política por detrás. Outra coisa, é preciso fazer TENEPS para desenvolver o parapsiquismo? Não, tem muitos jeitos de desenvolver o parapsiquismo. Não faça TENEPS para desenvolver o parapsiquismo. Não é esse o caminho. Você faz a TENEPS para fazer a TENEPS. Ponto. Com todas as características que ela tem. Ponto. Você quer desenvolver o parapsiquismo? Tem montões de outras técnicas. Faz a OV, é inócua. Você não tem obrigação nenhuma, ninguém vai te amarrar, você não está com ideologia nenhuma. OV é o nome de uma técnica, eu poderia estar falando para você, olha, faz um exame de ressonância magnética, não tem ideologia nenhuma impregnada nisso. Tem um monte de pesquisa científica por detrás que eu coloco no meu livro, são pesquisas sérias, feitas para esclarecer. Então, isso é muito importante. Então, esses aqui são mitos da TENEPS, tá bom? E vamos eliminar estes mitos. Agora, se nós pensarmos um pouquinho, então, em alguns dados da pesquisa que eu coletei. 415 participantes no total, 245 eram TENEPSistas, ou praticantes da TENEPS, como eu prefiro dizer. Alguns detalhes que eu vou rapidamente comentar, e as coisas mais profundas que eu queria investigar, eu vou continuar investigando, mas é um, uma metralhadora giratória, tem de tudo. permanência da prática. 63% das pessoas começaram a TENEPS e não pararam. Algumas já por muito tempo, outras recentes, obviamente, mas não tenho tempo para passar esses dados. Faço a TENEPS, mas não estou segura que estou fazendo como deveria. 15%. É um número alto na minha opinião. Fiz, parei, agora recomecei. 5%. Dos que responderam. porque eu conheço muitos casos. Já fiz, mas parei. 17%. Considero relativamente relevante aqui, considerando-se que uma das coisas da TENEPS é você não pode parar nunca. Então, a minha pergunta é assim, não pode parar nunca? O que de fato acontece? Por quê? Porque eu conheço pessoas que pararam. Deveriam ter parado? Não. Deveriam ter pensado para começar. Deveriam fazer bem feito. Mas, isso não quer dizer que se você parar você vai para o inferno. Estou falando aqui entre aspas, talvez fazendo uma brincadeira que não seja apropriada no momento. Mas não quer dizer que se você parar você está que vai estar com a vida acabada. Quais são os contextos? Como é que é a sua TENEPS? E aí tem que se ver. Gênero. Nós tivemos mais homens respondendo à pesquisa do que mulheres. Que é uma coisa interessante. tem parceiro? Eu fiz essa pergunta na época da questão da sexualidade. 41% praticamente das pessoas não tem parceiro e pela análise das respostas não tem grande diferença entre os que têm parceiros. Por que interrompeu? Vocês não vão conseguir ler que é muito pequenininho. E eu vou ler para vocês aqui, tá? Por que interrompeu? Estava sendo difícil mantê-la devido a conflitar com meus afazeres. 20% praticamente pararam porque conflitava com os afazeres. Foi certo ou foi errado? Eu não sei como é que conflitava quais eram as consequências como é que ficou para a pessoa não posso responder se foi certo ou foi errado. Isso aqui é um dado estatístico, tá? Pode ser que foi o menos pico não sei. 7%. Parei de sentir as sensações que normalmente sentia durante a Tenebs. Parei. Então eu paro a Tenebs. Ué, mas você está fazendo a Tenebs para sentir sensações? Ou as sensações te diziam o quê? Qual era a informação que você obtia com as sensações? Tem que ter alguma coisa por detrás. 14%. Tive a impressão que os amparadores não estavam mais lá. Só porque acontecia menos coisa? Porque começou a ficar pesado? por quê? Por quê? A pessoa não tem pode ser que essas pessoas não tenham referência de o que é ter um amparador lá ou não. Outra coisa. Estava gerando pressão extrafísica e problema na minha casa. 11% parou porque estava gerando problema na casa. Não deveria. A Tenebs não deveria gerar problema. Se tiver tudo sob controle. Mas aí vem as características de como começou. Como planejou? por quanto tempo planejou? Qual era a condição? Qual tipo de trabalho fez antes? Eu não vou ter tempo de aprofundar tudo isso porque aí é como fazer a Tenebs. Mas eu vou lhe trazer os dados para entender esses outros detalhes. Aí aqui, 6%. Estava deixando as pessoas que moram comigo vulneráveis aos processos extrafísicos. Então, sou Tenebs. Não está segurando a barra. O ambiente da Tenebs sem controle porque não deveria acontecer isso. Entende, gente? Agora, essa pessoa fez certo ou fez errado? Será que ela estava fazendo uma limpeza e ela deu um passinho para trás? Ui, está tão complicado que eu vou parar? Porque, às vezes, isso é a pior coisa, né? que é a gente dar o... Como é que eu falo? A vitória para as consciências que estão lá criando problema e tentando atrapalhar. Mas eu não conversei com essas pessoas numa entrevista. Eu não sei. Estamos aqui pensando juntos. Parecia que não acontecia nada. Ué? Parecia que... O que a pessoa espera que aconteça, gente? Então, os parâmetros têm que ser ajustados. E aqui, outros 32% de respostas que não chegaram a um ponto estatístico, maior. Mas, entre essas respostas, esses 32%, nós tivemos algumas coisas interessantes que eu vou rapidamente ler um pouquinho aqui para vocês, porque eu tenho uma listinha, mas eu não vou explicar nada, não, tá? Eu só vou ler para vocês verem os motivos que fazem as pessoas pararem a Tenex. Estou aqui com o meu papelzinho. Veja. Moratória orientada pelo amparador. Então, o amparador orientou que a pessoa tem uma moratória, orientou que ia ter que ia põe em stand-by, que ia ter uma pausa. Mas uma moratória não existe da Tenex, né? Moratória é uma extensão, é o contrário, né? Mas eu entendo que a pessoa usou a expressão errada, mas veja, como misturam os conceitos na mente da pessoa. Outro local não era ideal, o outro não conseguia dormir depois, o outro porque viajava muito, o outro porque não conseguia concentrar. E assim por diante vai. eu vou falar pra vocês do que a pessoa precisa pra ser praticante. Eu estou falando com vocês a uma hora e dez minutos. Vocês precisam de um intervalo porque cansa, né? Vocês querem um intervalozinho antes de eu falar requisitos, os bastidores da Tenex, agora a gente não vai falar mais de pesquisa, de nada disso, nós vamos pra dados mais diretos. Fazemos cinco minutos de intervalo, gente? Um cafezinho, olha aqui, o Raimar colocou, acho ótimo um cafezinho. pra mim também, também vou lá pegar um cafezinho. Não saiam da sala, não desliguem, não desliguem, não fechem o Zoom porque você pode depois não conseguir entrar. Deixa do jeitinho que tá, deixa no mudo, se você quiser fecha a sua câmera, cinco minutinhos, marca no relógio, vamos levantar, estirar um pouquinho, pegar um cafezinho, um chazinho e voltamos.